Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da Sousa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui sempre às 18 horas, até 18 horas e 30 minutos mais ou menos, para defender os direitos que todos nós temos. Se é que a gente tem alguma obrigação, tem, né, claro que tem, mas tem os direitos também e esses direitos são defendidos aqui pelos nossos participantes. Falando em participantes, eu quero já de imediatamente agradecer ao pessoal da técnica da TVE que coloca no ar esse programa. Eu estou aqui na minha casa, no meu escritório e quem vai participar do programa de hoje está lá no seu escritório também, na sua casa, participando do programa via internet, que é como o pessoal faz aqui na TVE. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer esse programa. E esse programa é muito bom de fazer porque ele é feito por vocês. Então, vocês mandam as perguntas para cá e eu sempre tenho alguém que responde. As perguntas podem ser enviadas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Vocês podem mandar por qualquer um desses dois endereços aí que a gente vai receber aqui, e acumula as perguntas e depois responde a todas. Todas elas serão respondidas. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui no programa de hoje, você assiste amanhã a reprise desse programa às 8h15 da manhã. E se você quiser assistir ao vivo, basta clicar em TVE ao vivo e assistir o programa no seu telefone, no seu tablet, em qualquer lugar que você estiver na cidade, você assiste o programa Consumidor em Pauta. Dito tudo isso, falado tudo isso, eu quero dizer que hoje nós vamos tratar de direito comercial. E o tema de hoje será MEI, Mico Empreendedor Individual. E o meu convidado de hoje é o doutor Evanira Guiardo Santos, sócio e diretor operacional da Fortos Group. Boa tarde, Evanira, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Machado, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui trazendo informações úteis para os consumidores. Hoje falando de um tema que tem a cada dia mais atingido, alcançado o maior número de empreendedores, que é o MEI. Então é uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui colaborando com a nossa comunidade, com os microempreendedores individuais. Pois é, Evanira, eu queria já de imediato, então, fazer uma pergunta minha, uma pergunta minha de curiosidade até, e já vai servir para esclarecer a todos os nossos telespectadores. O que é o MEI e a quem se destina, Evanira? Muito bem, essa é uma pergunta que responde quase todas as outras, é bem ampla. Na verdade, o MEI, microempreendedor individual, que foi instituído lá em 2008, pelo governo, não é? O MEI, ele é definido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, as suas regras, porque quem é do MEI também é uma empresa do Simples, não é? É importante destacar isso. O MEI é a primeira forma de atuar do empreendedor. voltado para empreendedores individuais, que estão iniciando as suas atividades, ainda com alguns limites de faturamento, algumas atividades definidas pela própria legislação, lá do Comitê Gestor do Simples Nacional, o limite de faturamento. Então, o MEI é uma forma que o governo encontrou lá, já no ano de 2008, teve mais força em 2010, com as regulamentações, mas a gente está falando de mais de uma década, e hoje já é uma realidade. É o primeiro passo do empreendedor para atuar no mercado de uma forma legal, formalizada, facilitada, porque o MEI, ele tem facilidades, tanto de abertura, porque a abertura é feita toda de forma online, gratuita, lá no portal do empreendedor. A entrega da declaração anual também pode ser feita pelo próprio MEI, tem algumas dispensas de obrigações que as empresas, em geral, têm, como a declaração, como ter a contabilidade, que é um dos itens dispensados, como a apuração de diversos impostos, o MEI, então, tem uma arrecadação simplificada. Então, é uma forma que o governo encontrou de trazer para a formalidade atividades de empreendedores que estavam à margem, então, da legalidade. É uma forma bem interessante e muito usada. Temos aí milhões de MEI formalizados no Brasil atualmente. Que coisa boa isso, né? Também não é só de mais notícia. Minha mulher acabou de vir do supermercado e disse para mim, eu estou apavorado, cada vez aumenta mais, mas o que a gente vai fazer, né? É assim mesmo. A Monique Alves, de Sapucaia do Sul, manda uma pergunta, ela quer saber o seguinte, qual a atividade que o MEI pode realizar? Muito bem, Monique. As atividades do MEI, elas todas estão listadas, como eu falei, nós temos um endereço que eu gostaria de passar aqui, que é lá no gov.br barra empresas e negócios empreendedor, que é o antigo portal do empreendedor, tem todas essas atividades, além de outras informações, assim como como se faz para formalizar. Então, se colocar lá na internet e pesquisar o portal do empreendedor, vai ter a lista de todas as atividades, que é mais de uma centena, tá bem? Mas é importante que não são todas as atividades que podem ser do MEI. Hoje nós temos aí a resolução 140, né, do comitê gestor, que define quais são. Eu tenho alguns exemplos aqui importantes, tá? Como artesãos, em geral, barbeiros, cabeleireiros, comerciantes de diversas áreas, costureira, diarista, digitador, estofador, fabricantes de diversas áreas também, guia turístico, jardineiro, motoboy, motorista de aplicativo, que ultimamente tem ocupado bastante posse de trabalho e como oportunidade, não é, diante das dificuldades de emprego, motorista de aplicativo também pode se formalizar como MEI, entre outros. Importante que algumas atividades podem requerer um alvará lá do município, um alvará especial. Se for uma atividade de baixo risco, no momento de se formalizar, o próprio município já vai liberar um alvará de funcionamento para microempreendedor. Então, essa lista completa, Monique, tem lá no anexo 11 da resolução 140, mas no portal do empreendedor é bem fácil de achar a lista de todas as atividades. A dona Júlia dos Santos, aqui de Porto Alegre mesmo, e ela quer saber o seguinte, Avanir, qual o limite para ser MEI? Júlia, o limite deve ser de faturamento, né, então, é porque tem outros limites aí, mas o limite de faturamento é 81 mil reais por ano. Se a empresa, se o MEI é uma empresa, se o MEI foi aberto ao longo do ano, a partir do mês até dezembro, é 6.750 reais por mês. Então, pode no mês faturar mais e no outro um pouco menos, desde que no ano não ultrapasse os 81 mil reais. Este é o limite do MEI. Pois é, falando nisso, o Rodrigo Severo, que é de Alvorada, ele pergunta, ele faz uma pergunta exatamente em cima dessa que nós acabamos de fazer aqui. Ele pergunta o seguinte, qual a consequência de ultrapassar o limite anual do MEI? Muito bem, é, esse é um bom problema, como eu costumo dizer, porque quando o MEI começa a crescer, é o momento de ele se transformar aí numa microempresa, numa ME, uma ME deixa de ser MEI e passa a ser uma ME, que também é uma ótima alternativa, podendo ser o cliente do Simples Nacional, só que daí tem uma série de regras a mais, como a obrigatoriedade de manter contabilidade, entre outras obrigações. Então, quando o MEI ultrapassa o limite, tem duas situações aí importantes de se observar. Se ultrapassa, e isso é ao longo do ano, né, se ultrapassa, mas fica dentro de 20%, além desses 81 mil reais, o MEI, ele continua no ano que ultrapassou ainda, sendo MEI. Paga o imposto pela diferença, como uma empresa do Simples, e somente no ano seguinte que o MEI deixa de ser, MEI passa a ser uma ME, uma microempresa. Mas, Rodrigo, se ultrapassar os 20%, além dos 81 mil reais, então, desenquadra como MEI, retroativamente ao início do ano, ou início de atividade. Então, é bem importante tomar cuidado, porque esses limites aí de 20% fica no ano como MEI, desenquadra no ano seguinte, e pode acontecer um desenquadramento retroativo a janeiro. E aí vai ter que apurar mês a mês, como se fosse uma empresa do Simples, mas daí depende lá dos percentuais que são diferentes do valor do MEI. Certo? Então, bastante cuidado. Outro cuidado aí, complementar essa informação, nós temos muitos MEIs que, por algumas dispensas, não emitem nota, mas tem cartão de crédito. Então, preste bastante atenção, microempreendedor individual, porque o governo tem acesso a essas informações aí de cartão de crédito, então, tem que ter bastante cuidado. Se vendeu no cartão de crédito, provavelmente o governo saiba deste valor, e se ao longo do ano ultrapassou os 81 mil, poderá haver a retroação desde janeiro, ou mesmo se o governo fizer uma investigação mais a fundo, desde o ano que ultrapassou este limite. Então, bastante atenção para mudar de regime no momento certo, tá bom? Evanira Guiara do Santos, diretor operacional da Fortus Group. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, não se preocupe, é só o tempo de a gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, claro que você já sabe, você escreveu para cá, e sempre às 18 horas de segunda a sexta-feira, você liga aqui na TVE, ou fica assistindo TVE o dia todo, e às 18 horas passa a assistir o Consumidor em Pauta, que é um programa que trata exclusivamente dos nossos direitos. Hoje nós estamos falando de direito comercial. Eu estou conversando aqui com o Evanir Aguiar do Santos, que é sócio e diretor operacional do Fortus Group. Evanir, eu tenho uma pergunta aqui da dona Jéssica Amaral, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ela quer saber o seguinte, quais os custos mensais e anuais do MEI? Pelo envio da pergunta, o MEI, ele tem algumas vantagens, e uma delas, justamente, está no pagamento dos impostos. Ele é um pagamento centralizado, unificado, com um valor fixo, que independente do faturamento que o MEI tiver, ele vai pagar quanto? Hoje, em 2021, está em até R$ 61,00, que é 5% do salário mínimo nacional, que dá R$ 55,00. Se ele presta serviços também, ele vai ter mais R$ 5,00 de ISS, e se ele tem comércio ou indústria nas suas atividades, ele vai ter mais R$ 1,00 a título de ICMS. Então, o MEI, ele poderá pagar até R$ 61,00. Importante salientar que, independentemente de ter receita ou não ter receita naquele mês, o MEI tem que ir lá, entrar lá no portal do empreendedor, lá gerar o seu DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e fazer o pagamento até o dia 20, no mês seguinte. Isso é uma obrigação do microempreendedor. Então, ele vai ter um único imposto a pagar. Anualmente, o MEI deverá fazer a entrega, então, de uma declaração, a declaração anual do MEI, e fazendo essa entrega, onde ele vai informar ali o seu faturamento, está feita a sua obrigação aí com o governo. A pergunta agora vem aqui da cidade de Porto Alegre mesmo, é do Gilberto do Canto. E o senhor Gilberto quer saber o seguinte. Posso ser MEI e ser sócio de outra empresa? Pode, Evaneiro? Não, senhor Gilberto. Infelizmente, esta é uma das limitações lá do MEI. O empreendedor, então, o empresário, ele não pode ser nem titular de uma outra empresa individual, ele não pode ser sócio nem administrador de outra empresa. Faz parte das regras para ser, então, microempreendedor individual. Ele não pode ser sócio de outra empresa e ser MEI ao mesmo tempo. A pergunta da dona Maria Ana Duarte é mais ou menos dentro dessa linha aí. E ela pergunta o seguinte. Posso ser empregada de MEI? Empregada e MEI ao mesmo tempo? Pode, Evaneiro? Claro, senhora Maria Ana. Quem é empregado, então, trabalha com uma carteira assinada, com um vínculo empregatício, também pode ser MEI, microempreendedor individual. Não há nenhum impeditivo. Inclusive, nos momentos atuais em que nós vemos aí bastante desemprego, é uma das alternativas aí que as pessoas têm de complementação de sua renda. Por exemplo, motoboy, onde faz muita teleentrega. Motorista de aplicativo, muito comum. Hoje em dia, nós temos aí, então, motoristas de aplicativo que também são empregados regulares, com carteira assinada. Então, não há nenhum impeditivo para que o empregado também seja um microempreendedor individual. Ivanira Guiardo Santos, o Daniel Corrêa quer saber o seguinte, quais os benefícios de ser MEI? Quais, Ivanira? Tudo bem, Daniel. É assim, o governo, ao instituir, então, o MEI, o microempreendedor individual, que faz parte lá do Simples Nacional, ele trouxe alguns benefícios. Nós temos aí benefícios, como, por exemplo, da formalização poder ser feita totalmente online, o próprio microempreendedor, com acesso à internet ou computador, pode ir lá e fazer a formalização. Ele também vai ter, automaticamente, um alvará de funcionamento provisório pelo que é concedido pela prefeitura. Ele vai ter acesso, aí, uma vez que ele é CNPJ, ele tem lá o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele poderá também se inscrever para fornecer para o governo. Ele poderá contar com o apoio de órgãos que fazem o auxílio aos microempreendedores, como, por exemplo, o SEBRAE, que faz, então, ações de educação, de empreendedorismo, de capacitação para os microempreendedores individuais. Nós comentamos anteriormente o recolhimento do imposto através de um único documento, documento do DAS, documento simplificado. Ele pode emitir nota, no caso de um prestador de serviço, ele pode se inscrever junto ao município e solicitar lá uma autorização para emissão de nota fiscal e vai ter todos os seus direitos aí previdenciários, porque ele também vai contribuir para a previdência e aí tem lá aposentadoria por idade, se for mulher, vai ter lá, então, o direito ao seu salário maternidade, a família recebe impressão por morte, então, tem vários benefícios, além, naturalmente, de vir para a formalidade, muitas vezes, uma renda lá que o empreendedor corre o risco lá perante o fisco. A dona Caroline Silveira, ela quer saber o seguinte, em que circunstâncias a abertura de um MEI pode representar uma alternativa para a redução tributária? Olá, Caroline. Realmente, tem situações em que ser MEI e microempreendedor é uma forma de economia tributária também. O MEI, apesar de estar dispensado a contabilidade, quando ele é um prestador de serviço, 32% do que ele faturou no ano pode ser informado lá na declaração de imposto de renda do empreendedor como rendimento isento. Se for comércio, indústria, esta isenção é de 8%. Mas se o MEI tiver uma contabilidade regular com a assinatura de um contador técnico responsável, todo o rendimento que é considerado um rendimento isento, tirando ali o valor de um salário mínimo por mês como prolabore, todo o demais resultado será um resultado isento. Então, o ideal é fazer uma comparação se trabalhar como pessoa física e apurar lá o seu livro caixa ou carne e leão é uma opção ou formalizar pelo MEI. Eu, particularmente, entendo que o MEI simplifica, facilita e permite que o empreendedor tenha mais economia tributária. A próxima pergunta é a do senhor Paulo Roberto aqui de Ferreira aqui de Porto Alegre. Ele está preocupado com o seguinte, Evaneiro. Pendência de pagamento pode excluir do MEI? Pode, Evaneiro? Pode, Machado. Paulo Roberto, bastante cuidado. tem previsão, sim, de exclusão automática do microempreendedor individual, do Simples, do sistema e até retroagindo em alguns casos. Então, bastante cuidado, porque pode, sim, o microempreendedor, então, ele ser excluído lá do Simples e do MEI. O senhor Davi Moreira, que mora na cidade de Eldorado do Sul, quer saber o seguinte, MEI, pode ter empregados? E ele pergunta também, quais os custos para isso? Boa pergunta, Davi. Sim, o MEI, ele pode ter até um empregado, então, um único empregado, essa é uma informação bem importante. O custo do MEI mensal será de 11%, que é 8% do fundo de garantia que vai ser depositado lá na conta do trabalhador e mais 3% sobre o valor do salário ali, do salário mínimo, né, deste empregado, que vai ser também recolhido para a Previdência Social. Importante destacar que o empregado do MEI, ele tem todos os direitos trabalhistas, previdenciais, como qualquer outro trabalhador. Então, ele vai ter direito a férias, décimo terceiro salário, insalubridade, se a sua atividade tiver, ou seja, o trabalhador empregado do MEI, ele tem os mesmos direitos que os trabalhadores das empresas em geral. É uma boa alternativa também, porque é mais econômico também aí para o microempreendedor individual. Olha, eu acho, Evanir, que nós prestamos um grande serviço de utilidade pública hoje aqui, esclarecendo a população e a quem deseja ou quem estava pensando em ser MEI. Acho que isso é uma coisa altamente importante. O programa é exatamente por isso. Então, as ordens sempre. As ordens sempre e é um privilégio estarmos contribuindo aí, neste momento difícil que estamos passando, ser MEI, formalizar a sua atividade. e ter aí, vamos dizer assim, estar tranquilo com o fisco, que muitas pessoas correm risco, já é uma grande alternativa e uma possibilidade boa que a gente tem. Nós falamos no direito comercial de hoje com Evanina Guiardo Santos, que é sócio e diretor operacional da Fortus Group sobre microempreendedor individual. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira nós estaremos de volta aqui. Vamos tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí Tchau.